A atriz Thaís Fessosa, o cantor Michel Teló e os filhos estão em uma fazenda e hoje a Thaís nessa terça-feira compartilhou stories nessa fazenda pescando com os filhos e o Michel e detalhe que ali tem uma casinha de árvore, mas não é apenas uma simples casa na árvore não ali tem um estúdio de gravação, a Thaís contou para os seguidores e também mostrou os filhos pescando Olha, olha que coisa sensacional, compadre Euler, você realmente olha, sem palavras, sabe o que é isso aqui? Quem sabe o que é isso aqui? Uma casa na árvore e um estúdio lá dentro Muito sensacional Ó, fala Sabe o nome do estúdio? Sabe o nome do estúdio Disconnect Disconnect É É, porque ó, disconnect mesmo Em meio da mata Aí, ó O disconnect Vê se tem coisa mais linda É o disconnect, né? Compadre, compadre Você arrasa Compadre, comadre Já achei Vocês arrasam, viu? Arrasa E aí, Teodoro, mais um, filho? Ó, mais um Eu também peguei um Vamos pegar a feijinha O alto está ali concentrado Concentrado E o Teodoro está aqui, tipo assim Dando aula Dando aula Vamos acertar a confiança Puxa forte Puxa forte E aí, Teodoro, tudo bem aí, filho? Puxa forte Filho, está indo para o segundo? Puxa forte Puxa forte Se inscrevam no canal Esses foram Um pouquinho dos stories Dessa terça-feira Da atriz Thaís Fessosa Puxa forte E aí, teodoro